Aí pessoal, gato e cachorro vivendo unida. Eu tenho um outro gato preto desse aí, mas todos os três se dão bem, os dois gatos e esse cachorro aqui. Se os animais conseguem, por que o ser humano não consegue, né cara? Bom, deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui. Eu tô aqui, a região onde eu moro não tem argila daquela, sabe, fina, legal de estar trabalhando. Então eu tô fazendo isso aqui e resolvi mostrar pra vocês. Tá vendo aí, eu botei, misturei com a água, deixei decantar, tava por aqui de água. Eu já tirei aí, entendeu? Ó, água é clara, tá vendo? A lama mesmo tá no fundo ali, ó. Então, a parte de baixo aqui provavelmente tá com areia. E a gente vai aproveitar essa parte de cima aqui, ó. Que eu vou tá jogando nesse papel aqui, ó. Papel de cimento aí. Pra poder tá puxando água. Entendeu? Eu vou secar mais essa água aqui, tem muita água ainda. Beleza? Eu vou botar uma foto aí, qual é o processo que eu tô querendo replicar. Quando chove e junta aquela lama na beira da estrada, que depois o sol seca e fica todo trincado. Você percebe ali que a parte de baixo daquela pastilha tá arenosa. Já a de cima é bem fina mesmo. Parece aí um... Uma manteiga. Vamos dizer assim, né? Bom, vamos lá. Aí, pessoal. Essa parte aqui dentro, ó. Ela já é mais arenosa, tá vendo? Essa parte aqui, ó. O que a gente tá querendo buscar aqui é essa parte mais fina aí. Tomara que dê certo, né? O que a gente procura aqui é uma argila que tenha liga. Eu vou tentar fazer com esse aqui, com esse balco mais claro aqui. E vou tentar fazer com vermelho também. Vamos ver. Mas é isso aí. Mas esse tipo de argila você encontra pra comprar, tá entendendo? Mas aqui onde eu moro, na região que eu moro, eu não tenho acesso a alguns materiais específicos, assim, né? Tipo argila pra artesanato. Beleza? Espalha mais aqui pra poder secar mais. Diminuir a espessura, né? Mas não deu certo. Mas não vai dar certo. Eu coloquei uma foto aí de como a lama fica no canto da estrada. A gente tá replicando esse processo aqui, na verdade, entendeu, pessoal? E como se forma a nata. Beleza? A gente volta aí quando tiver mais cico. Pra recolher só argila mais dura. Pronto pra ser modelado. Beleza? Então, pessoal. Eu vou tentar fazer o mesmo processo com esse barro vermelho aqui, ó. Vamos desengomar, né? Fazer com que as partes mais pesadas desçam pro fundo do balde. E depois a gente vai tirar essa água vermelho aqui, ó. Entendeu? E esperar decantar, né? Retirar o excesso de água e pegar a lama que vai ficar na superfície. Esse aqui tem a cor legal, hein? Diferente as cores dos barros, né? Das argilas. Tem artesão que usa duas, três cores de argila pra tá confeccionando aí uma estátua, vamos dizer, de uma Nossa Senhora. Então, é isso aí. Aqui é um negócio, a gente precisa de tempo, entendeu, pessoal? Pra material mais pesado descer pro fundo. E a gente vai ficar com isso aqui, ó. Beleza? E é fazer o quê? Esperar o tempo fazer o trabalho dele. Beleza? Vamos lá. Pessoal, pra dar uma adiantada no nosso trabalho, eu vou passando nessa peneira aqui, ó. Entendeu? Já vai tirar bastante material grosso aqui, ó. E vai ficar ali embaixo só a nata e vai decantar e depois a gente vai jogar ela em cima de algum local pra poder secar, entendeu? Olha, pessoal, aqui tá o material mais arenoso e aqui só tá a nata. Agora é esperar decantar aí, né? A água vai subir, matéria mais grossa vai ficar no fundo e a gente vai pegar a intermediária entre a água e o lixo de baixo, que ainda deve ter ficado, né? Alguns farelos de terra. É muito importante que a argila esteja o mais puro possível. Pra poder tá modelando as estátuas. Ou as peças. Tá vendo lá, ó. Como é que separa a água. Vou fazer a mesma coisa com esse barro vermelho, que eu fiz com aquele rosado lá. Beleza? Esse aqui é o barro vermelho. Eu vou tirar com um copo aqui pra vocês verem como é que é a água. Que tá por cima. Fica clara. Deixa eu ver aqui. Olha lá, ó. Vou deixar curtir bastante aí. Vamos secar o máximo possível e tirar essa água pra poder tá jogando em cima de algum local pra poder secar também. Tá vendo aí, pessoal? O efeito? Não parece? Quando cria aquela lama e depois seca. A gente vê isso muito no Nordeste. Aqui tá o vermelho. Eu não tinha um papel, então eu botei em cima do plástico. Vai demorar um pouco de secar. Mas essa parte que caiu na laje aqui, ela vai puxar e vai secar muito mais rápido. Existem regiões que não precisa você tá fazendo, tem todo esse trabalho. Porque você já consegue aí a argila direto da natureza, já pura. Mas é isso aí. É uma tentativa. Se der certo, a gente volta aí tá confeccionando algumas peças de barro. Beleza? Por enquanto fica o meu agradecimento aí de você ter acompanhado esse vídeo até aqui. E é isso aí. Até lá.